Muito bem, pelas minhas contas essa é a terceira parte da aula 2 do nosso curso de interfaces para scripts em shell onde nós estamos aprendendo ou conhecendo melhor os mecanismos envolvidos na recepção dos argumentos que o utilizador digita na linha do comando. Nós já vimos que esses argumentos serão recebidos pela seção do shell que é o nosso script, todo script é uma seção do shell quando executado e eles serão disponibilizados para a gente através dos parâmetros posicionais. Só que essa não é a única forma de recepcionar os argumentos passados pela linha do comando. Tem uma outra forma que é raramente utilizada, não foi projetada para essa finalidade, nada é mais prático do que os parâmetros posicionais mas que no caso específico do shell bash é importante que a gente conheça para expandir a nossa compreensão de como o shell funciona e também expandir a nossa capacidade de elaborar soluções. Eu estou me referindo a dois vetores especiais, duas variáveis especiais do bash que armazenam os parâmetros recebidos por um script, por uma função ou até pela própria seção interativa do shell. Essas duas variáveis foram desenvolvidas, foram implementadas, muito provavelmente com a finalidade de servir de apoio em processos de debug. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente saiba que elas existem e que podem vir a solucionar algum tipo de problema. Nós vamos falar um pouquinho sobre o único uso que eu conheço dessas duas variáveis, mas o mais importante desse processo de aprendizado, desse processo de conhecimento, desse recurso adicional do bash é que nós vamos entender melhor como os fluxos de execução são processados nesses scripts. Bom, para começar, eu imagino que vocês também conheçam aqui o nosso curso shell GNU e em uma das aulas eu demonstro que o shell interativo, uma seção interativa do shell ela passa pela repetição de uma série de eventos à medida que a gente vai digitando comandos. Por exemplo, quando a gente digita aqui na linha de comando ls e dá enter, o processo do shell, a seção do shell é pausada ela entra em espera, enquanto o processo do ls é executado e quando o processo do ls é terminado o shell recebe de volta o controle da execução de sua própria seção. Então, isso é o que acontece em sessões do shell de modo geral. No entanto, esse mesmo modelo pode ser aplicado às funções, seja no modo interativo ou não. Quando uma função é chamada, ela é iniciada, uma rotina é executada, no caso uma subrotina, porque a rotina principal é o fluxo principal de execução do shell, então ela é executada e quando a função termina, e a gente chama esse término de execução da função de retorno, ou seja, quando a função retorna, nós temos, o shell recebe de volta o controle do fluxo de execução dos seus códigos. Se for no caso de um script, é o fluxo de execução do restante do script. Se for numa sessão interativa, é simplesmente a volta do prompt para que a gente digite novos comandos. Bom, essa estrutura é o que eu estou representando aqui no slide. Nós temos a rotina principal. Vamos pensar mais em scripts, porque, afinal de contas, o contexto da elaboração, da criação de interfaces, diz respeito a scripts. Mas vamos voltar aqui ao diagrama. Veja que eu tenho o fluxo principal, que eu representei aqui como uma função main. Aliás, existe essa função main nos nossos scripts também, Mas isso é outro assunto, eventualmente a gente pode até gravar um vídeo no canal sobre isso. Nós vamos chamar a rotina que está definida no corpo do nosso script de rotina principal. A sequência de execução dos comandos que nós escrevemos no nosso script. Eventualmente, esse script pode conter funções. Funções são subrotinas, e elas precisam ser chamadas para ser executadas. São rotinas que são executadas na própria seção do shell. A menos, é claro, que seja uma função criada com um agrupamento por parênteses. E aí, nesse caso, a rotina da função vai ser executada em um sub-shell. Mas não vem ao caso. O princípio é o mesmo. Sempre que eu faço a chamada de uma função, eu provoco um desvio de execução do fluxo principal. Passa a controlar a execução, aquela rotina que está na função. Inclusive, relativamente aos parâmetros posicionais. A gente já vai ver isso. No momento, eu quero que você se concentre justamente nesse desvio. Porque há um desvio do fluxo principal para uma sub-rotina. Quando a função termina, ou seja, quando acontece o retorno, o controle da execução é devolvido ao fluxo principal, a rotina principal, a função main. E assim, sucessivamente a cada chamada de função. Só para lembrar, uma função definida no script não significa que ela será necessariamente executada. Aliás, se a função estiver definida, aqueles comandos que estão lá dentro do corpo da função só serão executados se a função for chamada. Tenha isso em mente também. Não é porque você escreveu uma função que ela está ali interferindo de algum modo no seu script. Bom, vamos ver o que acontece em relação aos parâmetros, que é o que interessa para a gente. Veja, o fluxo principal pode receber parâmetros. Na chamada do script, você escreve argumentos. Esses argumentos são passados para a seção da execução do nosso script na forma de parâmetros. E nós acessamos esses valores, esses dados, através dos parâmetros posicionais. Então, por exemplo, digamos que eu chamei o script com os argumentos A, B e C. O A pode ser expandido com o cifrão 1, o B expandido com o cifrão 2 e o C expandido com o cifrão 3. Isso seria uma situação bastante normal. Aí acontece no nosso script a chamada de uma função. Eu coloquei lá, criei a função e em determinado ponto eu chamei assim, func, e passei os argumentos x, y e z. Esses três argumentos que eu passei para a função vão estar disponíveis na rotina da função também nos mesmos parâmetros posicionais, nos mesmos identificadores de parâmetros posicionais que eu tive lá no corpo principal, no fluxo principal do meu script. Então, para expandir o x, que foi o primeiro argumento que eu passei, eu vou precisar expandir cifrão 1. Eu vou expandir cifrão 2, expandir cifrão 3 e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de argumentos. Veja que eu uso os mesmos identificadores. Por um momento, vamos dizer assim, o shell empresta, a seção do shell, empresta esses identificadores para a função. Mas vocês nunca se perguntaram por que não há confusão, como isso é implementado, que tipo de mecanismo poderia possibilitar esse compartilhamento de identificadores. É bem interessante que isso seja possível. De algum modo, a seção principal precisa registrar quem eram o primeiro, o segundo, o terceiro argumentos para poder ceder esses identificadores para a função para poder depois resgatar o que estava antes nesses parâmetros posicionais. E o que a gente vai ver aqui agora é algo que, de certo modo, não sei se é desta forma que é implementada, mas em termos de algoritmo, a gente pode pensar que seria uma solução para esse problema, que são as duas variáveis especiais do bash, bash-arg-v e bash-arg-c. Existem condições para que essas variáveis sejam atualizadas ou até mesmo contenham valores, contenham dados. Porém, de modo geral, o que a gente pode dizer é que bash-arg-v recebe como elementos, é um vetor, portanto recebe elementos, os parâmetros recebidos por um script, por uma função, ou até mesmo por uma seção interativa do shell, ou para uma subrotina, para um fluxo secundário de execução. Enquanto que bash-arg-c recebe a quantidade de parâmetros recebidos, tendo por índice o fluxo de execução em questão. Isso a gente vai exemplificar já já. O interessante é que ambas as variáveis vão armazenar os dados relativos aos parâmetros ou a quantidade de parâmetros na forma de uma pilha. Os dados vão ser empilhados. E o que significa isso na prática? Bom, no caso do bash-arg-v, significa que os argumentos, quando forem recebidos, vão ser armazenados nesse vetor na ordem inversa. O primeiro argumento será o último do vetor. O último argumento será o primeiro do vetor. Como nós sabemos, todo vetor inicia a sua contagem pelo índice zero. Então, o índice zero de bash-arg-v vai conter o último argumento. Enquanto o último índice de bash-arg-v vai conter o primeiro argumento passado para o script ou para a função. Ou para a sessão interativa do shell, porque também é válido para sessões interativas. Bom, mas para entender um pouco melhor esse conceito de pilha, eu fiz aqui um diagrama mostrando como a coisa acontece. Veja, numa pilha, imaginem pilha de feno, pilha de livros, né? O primeiro livro que você colocar em cima da mesa vai ser o último no final das contas em relação ao que você vai poder pegar da pilha. Então, você colocou um livro que eu representei aqui, ó. Dado 1 em cima da mesa. Esse foi o primeiro a chegar. Aí chegou o segundo livro e você colocou em cima do livro anterior. Ou um segundo dado que você colocou sobre o dado anterior. E assim sucessivamente até chegar ao último livro da pilha ou então ao último dado que vai ser acrescentado em um determinado vetor. E como eu havia dito, esse último dado será o primeiro da pilha. Ou o primeiro elemento do vetor. O elemento de índice zero. Enquanto aquele dado lá que ficou embaixo de todo mundo será o último elemento do vetor. Então, acontece uma inversão. Evidentemente, sendo vetor, eu posso puxar um dado ali, posso expandir uma informação, um elemento, na ordem que eu quiser. Eu posso puxar o 2, o 3. Não importa. Eu tenho como fazer isso. Mas a metáfora é essa. Ok? Então, isso é uma pilha. Aplicando isso ao best.argc e argv, nós vamos entender melhor o argv primeiro. Que vai receber quem? Os parâmetros, os valores, os dados em si que foram passados como argumentos para a seção do shell ou para uma função. E veja, o cifrão 1, que é o primeiro argumento passado para o script, para a seção, para a função, enfim, vai ficar na base da pilha. Portanto, será o último índice desse vetor best.argv. Enquanto, o último argumento que for passado ficará no índice 0. O detalhe aqui é que, deixa eu voltar para aquele nosso diagrama, esse daqui. O detalhe é que, ao longo da execução de um código ou ao longo de uma seção interativa do shell, eventualmente, eu vou fazer chamadas de funções. chamando uma função, esses valores, esses dados, passados como argumentos para uma função, vão entrar na mesma pilha sobre os dados que estavam lá anteriormente. Quem estava anteriormente? Veja, os parâmetros do fluxo principal na ordem inversa. Então, aqui seria o índice 0 é C, B é o índice 1 e A é o índice 2. quando a função for executada, também na ordem inversa, esses três argumentos serão empilhados juntos com os parâmetros do fluxo principal de execução, do fluxo principal da seção do shell. Então, na ordem inversa, o x será o primeiro sobre essa ordem aqui, o primeiro sobre essa pilha que já havia registrado em argv, então, ficará x, c, b, a, depois vem o y, então vai ficar y, x, c, b, a e por último o z, z, y, x, c, b, a. Esses seis dados estarão no mesmo vetor e isso é importante porque a gente só vai saber onde começam os dados de um e terminam e começam os dados de outro pela quantidade. Por isso, eu tenho o best argv, deixa eu voltar aqui, e tenho best argc porque o best argc vai armazenar as quantidades. Então, quando eu estou executando o fluxo principal, eu estou no corpo principal do meu script, a quantidade de parâmetros que a minha seção possui está registrada no índice zero nesse momento inicial, é claro, em best argc. Digamos ali no nosso exemplo, voltando aqui, que eu tenha três argumentos. Então, o shell vai saber, o best vai saber que relativamente ao fluxo principal eu vou contar ali três argumentos. Então, o que estiver nesta pilha de parâmetros, best argv, os três argumentos da base serão relativos ao fluxo principal. Executando uma função, uma chamada de função acontecendo, eu vou ter um outro índice e, evidentemente, esse índice será zero. Aliás, eu vou ter outro elemento. Um outro elemento que vai ficar sobre o elemento que havia antes, que era a quantidade de argumentos do fluxo principal. Como vai ser empilhado, o índice do fluxo principal vai mudar de zero para um. Ou seja, ele foi para o fim da pilha. E o fluxo da função que foi executada, no caso, vai estar com o índice zero. Quem vai ser o dado? Qual vai ser o dado do índice zero? a quantidade de argumentos passados para a função. Então, no nosso exemplo aqui ainda do diagrama, repare que eu também passo três argumentos. Então, o Shell sabe que na base da pilha, os três parâmetros que já estão ali em argv, bash e argv, referem-se ao fluxo principal. e quando acontece o empilhamento de uma nova, de um novo fluxo de execução, no caso, o fluxo da função, que também recebe três argumentos, eles serão os três argumentos mais para o topo da pilha. E isso tudo é controlado pelo bash argv, c. É registrado em bash argv, c. Veja que isso explica ou poderia ser uma solução, poderia ser até um algoritmo, parte de um algoritmo para implementar esse comportamento do Shell. Olha, eu executo uma função e também posso usar cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3. Isso é o que o bash dá para a gente manipular esses dados. Mas, internamente, é provável que aconteça um mecanismo muito semelhante a esse que a gente vê através desses dois vetores. Então, é uma forma da gente imaginar como essas coisas funcionam internamente por baixo do capô. Como eu disse, isso não vai ter tanta utilidade para a gente, mas é importante que a gente conheça por uma questão de conhecer melhor o próprio Shell. Como eu disse lá no começo, esses dois vetores precisam que certas condições sejam atendidas para que eles recebam dados e até eles sejam atualizados a medida em que o código do nosso script, por exemplo, seja executado. De qualquer forma, toda sessão que inicia, seja interativa ou não, vai registrar em bash argv e bash argc os parâmetros e as quantidades de parâmetros. A questão toda é o que acontece em relação à atualização e até em que momento nós podemos ter à disposição essas informações. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, para entender isso, para entender essas condições, a gente precisa entender o comportamento normal desses dois vetores. Vamos ver aqui no terminal o que eu já coloquei ali também no slide, mas não importa. Vamos repetir aqui. Eu vou iniciar uma nova sessão do bash e eu vou fazer isso no modo interativo e não através do script para efeito de demonstração. É muito mais prático. para eu passar parâmetros ou argumentos que seja, já que eu ainda estou digitando a linha de comando, para eu passar argumentos para essa sessão do bash que eu vou iniciar agora, eu posso usar a opção menos S. Isso já me permite a passagem de argumentos. E eu vou colocar aqui, A, B, C e D, como eu coloquei no slide. Nada parece ter acontecido, mas eu já não estou mais na sessão anterior do shell, eu estou numa nova sessão do shell, bash no caso, e com os argumentos ABCD. Como eu posso comprovar isso? Bom, vamos fazer aqui, echo, cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3 e cifrão 4. Está lá, ABCD. Tranquilo, até aí, nada demais. Agora, como eu disse, bash argv e bash argc também estão à nossa disposição. Então, eu posso pegar, por exemplo, expandir bash argv usando aqui no subscrito um arroba ou um asterisco para ter acesso a todos os elementos desse vetor e aqui está DCBA. Repara, ordem inversa. Eu falei que existem poucos usos para isso, mas esses seriam desses. Às vezes, a gente precisa inverter a ordem dos argumentos passados para uma função ou para um script e essa aqui, no bash, pelo menos, é a forma mais fácil de fazer essa inversão. Não tem nenhuma complicação e é bastante prático, mas, infelizmente, só tem isso no bash. Já o bash argc, ele vai ter um índice relacionado a uma quantidade. Então, é por isso que nós vamos fazer um pouco diferente aqui. aqui eu vou expandir todo mundo, mas o que eu quero é primeiro ver os índices que eu tenho à disposição. Então, vai ser assim. Deixa eu colocar uma setinha para saber que para cá é o bash argc, também relativo a todos os elementos, mas eu quero ver o índice. Eu não vou expandir quantidade, eu quero expandir aqui o índice de todos os elementos. No caso, eu sei que só tem um, por isso que eu estou tranquilo aqui. Eu poderia ter colocado zero, mas é só para mostrar para vocês. Veja, eu só tenho o índice zero e o valor associado a esse índice é quatro. Quatro parâmetros foram passados para a minha seção do shell interativa. esse comportamento é idêntico no seu script. Mas veja, o que eu fiz aqui? Eu iniciei a sessão no fluxo principal, eu não estou utilizando uma função, não há um desvio do fluxo de execução e eu estou apenas expandindo o que já está em bash argc ou bash argv. No modo não interativo, evidentemente, vai depender do código. Essa é a observação que eu coloquei ali para mim mesmo. Mas vamos fazer aqui um script rapidinho. nano args.sh Vamos colocar aqui, hashbang barra usrbin barra env dash e aí eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei lá na linha do comando, só que um pouco mais descritivo. Então, vou colocar assim, ó, eco parâmetros e aí eu vou expandir bash argc v, na verdade, é v aqui, né? Vamos colocar o arroba mesmo e depois vamos fazer um eco, aliás, aqui o ideal seria fazer um for, né? For i in aí eu vou expandir todos os índices de bash argc ok? do done e aqui eu vou fazer o seguinte, eco seja lá qual for o valor de i e a quem ele está associado. vamos colocar a setinha e vamos expandir o bash argc faltou bash na frente, né? argc relativo a esse índice. Então, aqui está. Dessa forma eu pretendo ter, se houver mais de um índice, mais de um elemento em bash argc, a gente vai ter certeza disso e vai ver, né? o índice e o valor associado a ele. legal, vamos executar o nosso script vamos torná-lo executável antes, né? chmod mais xargs argc.sh x, y, z tá lá. parâmetros x, y, z índice z eu fiz alguma coisa errada no script eu devo ter colocado no devo ter colocado argv de algum modo aqui i ah sim faltou aqui o subscrito foi esse o problema não tem vamos corrigir é facinho da gente resolver salvei isso aí vou executar de novo agora sim é o que eu queria tá? e mas foi muito interessante vocês repararam o que aconteceu? eu omiti aqui o subscrito e ele me retornou um parâmetro o último parâmetro isso é muito interessante eu vou dar uma investigada nisso deixa eu sair daqui vamos ver aqui echo bash argc ou bash não bash e olha lá 4 veja o que eu fiz aqui eu já entendi o meu erro olha que interessante eu adoro essas aulas assim porque a gente comete erros que acabam resultando em informação em conhecimento olha só como a gente aprende com os erros de fato expandindo aqui eu tenho o 4 mas o 4 expandindo aqui será um número 4 um dígito 4 e o que significa quando eu coloco uma exclamação ao lado da expansão de uma variável significa que eu estou pedindo uma indireção ou seja nós já vimos isso aqui no curso o resultado dessa expansão será 4 e eu aqui estou pedindo para ver o conteúdo da variável cujo nome seja 4 quem é cifrão 4 cifrão 4 é o quarto elemento passado para o meu script no caso para a seção do shell aqui eu tenho quatro argumentos então quem será esse quatro argumentos não é isso que eu tenho que fazer também é isso daqui vamos mudar aqui para expandir e não colocar literalmente quatro e veja é o argumento de é o quarto argumento é o cifrão 4 e isso aqui que nós fizemos vou botar o 4 aqui novamente equivale a cifrão 4 no caso do nosso script equivalia como tenho três argumentos a cifrão 3 nós vimos isso na aula 2 e é bem interessante na segunda parte dessa aula 2 e é bem interessante a gente poder expandir as indireções tirando esse desvio de fluxo de aprendizado aqui da nossa frente vamos nos concentrar no que acontece no script agora de fato vamos voltar lá para não ficar no ar assim essa dúvida então veja aqui agora expandindo corretamente eu estou pegando todos os índices e cada um dos índices vai resultar em um determinado elemento aqui do vetor maravilha então agora está tudo certinho deixa eu salvar e sair maravilha e voltando aqui ao slide repara que essa atualização não vai acontecer a menos que a gente habilite uma opção do shell chamada este debug essa opção este debug possui um equivalente na linha do comando que é a opção traço traço aqui ó traço traço debugger ok isso quando a gente chama o bash e aí a gente pode passar também os argumentos abcd ok eu não vou fazer não isso aqui é só para mostrar que essa opção debugger ela equivale a opção este debug que a gente habilita com o comando interno shopt sh opt são várias opções que a gente tem à disposição e essa daqui habilita algumas características de debug do shell e entre elas a possibilidade de que bash argv e bash argc sejam atualizadas à medida que o código vai rolando à medida que o fluxo principal vai sofrendo alterações essas alterações elas não são muito extensas elas referem-se apenas ao caso de quando uma função é chamada tá certo bom eu vou vou dar um enter aqui no no terminal e vou limpar para demonstrar umas coisas vamos voltar lá o nosso aos nossos parâmetros vamos exibir novamente aqui os nossos parâmetros com bash argv cadê ele aqui aqui está dcba ainda temos esses parâmetros repara uma coisa vocês já me viram usando o set para alterar os parâmetros disponíveis na seção corrente do shell porém veja veja só x y e z são os parâmetros que eu vou tentar passar para a nossa seção corrente do shell e se eu fizer agora de novo o eco bash argv não foi atualizado ele manteve ainda os parâmetros recebidos inicialmente e isso não vai mudar seja em script seja em shell interativo isso não muda o bash argv sempre vai ter pelo menos na base da sua pilha os parâmetros recebidos na inicialização de uma seção do shell no início da seção do shell então não adianta querer mudar isso para obter um registro dessas alterações nesse vetor o vetor vai continuar tendo DCBA mas os parâmetros posicionais mudaram vamos fazer de novo aqui o que nós fizemos lá no começo que foi expandir individualmente esses parâmetros posicionais e repare agora eu não tenho nem o quarto argumento eu tenho apenas os três primeiros que foram exatamente os que eu modifiquei com XYZ então houve uma alteração dos parâmetros disponíveis no shell mas essa alteração não se refletiu em bash argv e nem em bash argc veja eu tenho três argumentos eu vou expandir novamente o bash argc dessa vez e eu tenho ainda o registro de quatro argumentos no vetor isso é pode ser útil pode você pode manter um registro original de quais eram os seus argumentos quando a sessão iniciou a quantidade de argumentos fazer modificações ao longo do script ou da sessão do shell podendo acessar pelos parâmetros posicionais e eventualmente restaurando isso aqui então eu poderia fazer um set vamos tentar fazer nunca fiz isso mas é uma possibilidade e aqui eu vou expandir bash arg v como a lista de argumentos que eu quero passar agora para minha sessão do shell fazendo de novo o eco do 1,2,3,4 o problema é esse inverteu mas eu tenho uma forma de restaurar o começo para fazer a restauração dos meus argumentos iniciais da sessão do shell então tirando esse detalhe de que acontece a inversão é uma forma da gente manipular parâmetros posicionais e aliás é todo o objetivo é todo o ponto da gente estar falando sobre best argc e argv porque são formas também de manipular parâmetros posicionais voltando aqui ao caso do shopt do west debug eu posso eu vou eu vou eu vou limpar vou sair dessa sessão aqui do shell primeiro para começar uma nova sessão veja eu fiz aqui menos s mas antes eu vou colocar debugger que é até autocompletado aqui quando a gente chama um bash tá eu vou fazer primeiro um shopt da opção este debugger e repara que está ligado está on ou seja está habilitado então ter utilizado debugger no início da minha sessão do shell fez com que o shopt já estivesse habilitado aliás eu esqueci de falar shopt sem opção nenhuma e o nome da opção vai mostrar para a gente o estado da opção sem falar de opção nenhuma vai listar todas as opções e seus respectivos estados ok então foi só para deixar claro eu vou colocar aqui cadê o início da sessão ah tá eu tenho que sair eu quero sair é isso que eu quero fazer tá aqui e eu vou repetir aqui esse comando então veja desse jeito agora o shopt este debug está on deixa eu sair novamente vou fazer do jeito que eu fiz antes sem o debug fazendo o shopt este debug por padrão toda a sessão inicia com este debug desligado tá então isso aqui eu estou falando de modo interativo mas refletindo esse comportamento nos nossos scripts a gente pode esperar essa segunda situação né porque você vai chamar o seu script passando argumentos pra ele mas no final das contas o este debug vai estar desligado na sessão iniciada pelo nosso script então é uma situação bastante semelhante deixa eu sair novamente até pra complementar um pouco aqui a história do este debug eu só vou falar o seguinte deixa eu iniciar com ele já ligado ok veja shopt este debug está on se eu quiser ligar ou melhor se eu quiser desligar o este debug ou desabilitar é só fazer o shopt menos o de unset o u é de unset e fazendo isso repetindo este debug agora está desligado apesar de eu ter iniciado a minha sessão com a opção debugger ok eu vou fazer o exit novamente pra voltar a sessão original aqui essa onde a gente não utilizou a opção debugger o o este debug obviamente está desligado e em vez de usar o menos u pra desligar já que está desligado eu vou usar o s que é de 7 o unset s de 7 então assim eu posso ligar eu posso habilitar o este debug e veja está on tá vamos passar para o seguinte porque aí sim é quando a gente vai ver a interferência do este debug a interferência das funções de uma forma muito mais prática nós vamos modificar o nosso script deixa eu limpar aqui antes de fazer isso e vamos fazer aqui um nano args tá e vamos colocar mais ou menos como está ali no nosso no nosso slide né eu vou criar aqui uma função eu vou chamar de func né prefeitos práticos ok opa é isso meu estava certo e aqui beleza aliás eu devia ter copiado esse for né eu não devia ter matado então eu vou copiar aqui ó vou fazer isso antes agora vou ter que fazer o contrário aqui né vamos lá eu vou fazer isso antes e vou fazer também na função aliás isso aqui também entra na função tá basicamente a função vai repetir aquilo que eu fiz no fluxo principal né tá aqui maravilha então a função só vai repetir o que já está sendo executado no corpo principal então eu até posso diferenciar aqui ó eco principal e aqui vou colocar antes eco função tá e depois disso ainda vou fazer o seguinte eu vou repetir essa série de comandos do fluxo principal para ver o que muda quando a função encerra também então vamos copiar colar aqui embaixo deixa eu colar também vou dar uma arrumada melhor porque eu gosto de colocar funções sempre no começo né posso criar função a qualquer momento desde que eu só chame depois de criar a função mas de qualquer forma em prefeitos até de facilidade de leitura do código eu gosto de separar funções e colocar sempre no começo então vamos tirar isso daqui passar para o começo maravilha então veja eu estou usando aqui os comandos diretamente no fluxo principal para ver quais são as informações em best.argc e argv aqui nesse ponto eu vou chamar a função com os parâmetros x, y e z tá e depois eu volto depois que a função é encerrada eu volto a executar os mesmos comandos que eu executei no começo então vou salvar sair e vamos fazer esse teste agora ponto barra args sh e veja fluxo principal parâmetros 0 e 0 porque eu não passei nada função parâmetros 0 e 0 é o conteúdo não tenho nada em argv por isso que não houve expansão de nada e também não tenho nada em argc mas repare aqui não houve expansão de argv veja não houve expansão de argv em nenhuma dessas três linhas aqui mas quando eu vejo aqui argc veja que a referência ao índice 0 tem um valor correspondente uma quantidade e essa quantidade é 0 eu posso dizer eu posso deduzir disso claramente que tanto bash argc quanto bash argv estão definidos são variáveis que estão à disposição elas só não tem o que? valores na verdade bash argv que não tem valor nenhum mas no caso do bash argc eu tenho o índice 0 contendo o valor 0 quantidade 0 e também repare que por conta do bash debug não estar habilitado eu não tenho o registro de atualizações nos dados nesses dois vetores repare que eu entrei na função e eu ainda continuo tendo apenas um índice 0 que é o índice relativo aos dados do fluxo principal não aos dados da função agora antes de resolver esse detalhe nós vamos fazer o experimento colocando alguns argumentos olha vou colocar de novo a, b e c pode ser apenas a, b e c veja isso comprova para mim que aqui ó bash argc e argv estão definidos né na situação anterior eles estavam definidos mas os valores ou era 0 no caso do argc ou era nulo no caso do argv né mas existiam as duas variáveis os dois vetores não houve alteração como nós vimos também no caso da execução da função né e tudo permaneceu como estava desde o início até a terceira execução dos mesmos comandos no finalzinho do script vamos mudar o nosso script agora habilitando eu vou habilitar aqui no comecinho shopt menos s o quem o ash debug pronto a opção ash debug está habilitada salvar sair limpar e vamos executar dessa vez com esses argumentos abc vamos lá olha só agora com o ash debug habilitado repara que no primeiro momento a primeira vez que eu executei esses comandos eu tenho aqui no meu fluxo principal os parâmetros cba como era esperado e a quantidade 3 ora são 3 argumentos mesmo 3 parâmetros quando a função foi executada repara que bash argv recebeu os 3 argumentos que eu passei na chamada da função juntando aqui com os que já havia lembra que a gente está empilhando então os últimos serão os primeiros tá na expansão e a quantidade agora eu tenho dois índices veja o argc agora tem o índice zero correspondendo a quem está sendo executado no momento e quem está por cima dessa pilha é quem o ambiente da função então aqui refere-se a quantidade de argumentos da função e o 1 que foi para o fim da pilha ainda é o 3 lá da minha seção principal eu posso até mudar um pouco aqui vou fazer com um D para a gente poder diferenciar repara que o 1 o 0 aqui antes da função tinha 4 e durante a execução da função esse valor esse índice passou a ser o 1 e está lá também os 4 argumentos passados por script e o da função eram 3 quando a função foi encerrada o elemento relativo a função foi removido de argc então eu tenho apenas 0 novamente com 4 argumentos e os primeiros parâmetros que eram aqueles empilhados sobre o do fluxo principal foram removidos novamente então foi restaurada a condição inicial basicamente desses dois vetores agora tem um detalhe interessante e eu falei isso tudo é muito associado a certas condições de uso e eu vou fazer um experimento aqui um pouco diferente dessa vez eu não vou fazer loop de nada eu vou usar o próprio comando declare para listar para a gente o que contém cada um dos vetores deixa eu fazer o nano eu vou modificar eu vou comentar esse shopt aqui porque o que eu quero mostrar é um detalhe muito importante eu vou apagar toda essa parte aqui do principal ou vou copiar não vou apagar mesmo vou fazer uma coisa um pouquinho diferente porque o ponto que eu quero demonstrar não tem a ver com a atualização mas com a própria disponibilidade das informações eu vou só vou deixar comentado aqui declare menos p que é o que a gente faz para verificar o estado os atributos de variáveis e vetores eu vou colocar aqui o nome bash arg v e eu vou fazer a mesma coisa para arg c só que eu vou deixar comentado isso daqui para a gente ver e aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa deixa eu só copiar esses dois colocar aqui e colocar bonitinho ok vamos fazer isso bom eu preciso chamar a função vou botar aqui func e vou colocar x, y e z nesses argumentos passados para a função ele não está usando nada mas o que importa é que esses argumentos vão estar à disposição da função se tudo funcionar direitinho eles serão atualizados em bash arg c e arg v sem problemas então vou salvar isso aí limpar aqui vamos executar o nosso args com abc tá e repara que a única eu devia ter colocado isso no script deixa eu colocar lá um pouquinho só vou só fazer um eco função aqui para vocês saberem que a única a única referência ao declare que está sendo executada é justamente a da chamada da função aqui embaixo eu não tenho outro comando aqui no meu script que produza essa saída mas de qualquer forma eu vou colocar aqui eco func tá colocar aqui assim salvei isso aí e vamos executar novamente ó func então o que a gente está vendo é o estado atual de bash arg v e arg c na função repara que eu passei argumentos para o fluxo principal né para a seção do meu script mas sequer estão registrados aqui a função jamais enxergou que os parâmetros que foram passados para o meu fluxo principal mas olha que louco que acontece se eu fizer isso daqui bom primeiro vamos colocar só fazer só uma conferência né com o declare vamos ver se isso muda alguma coisa então ó vou deixar ali o resultado anterior para a gente comparar e vou executar olha só dessa vez no fluxo principal tendo feito uma referência a esses dois vetores aí sim neste momento eu tenho acesso aos dados é não adianta querer me perguntar como isso é implementado porque que é assim porque ele foi implementado para se comportar dessa forma com que motivo não há explicação mas o fato é que com o este debug desligado se você dentro de uma função tentar expandir argv e argc contando que de algum modo esses dados estejam disponíveis você vai dar com os burros na água porque as variáveis estão definidas repara estão definidas mas ambas estão vazias elas não tem elementos inclusive o argc que antes tinha lá o índice zero associado a um valor zero nesse caso não tem nada aqui o índice zero já é 3 está vendo então esse é um detalhe que quebra as pernas da gente quando a gente não presta atenção eu já fiz algumas brincadeiras com argc e argv e eu quebrei muita cabeça para entender porque que da minha função eu estava fazendo acesso a uma variável global berch argv e argc são variáveis globais mas era a situação acima se eu não tinha uma eu não tinha uma referência anterior a chamada na função a esses dois vetores e por isso eu caí nessa situação aqui de cima eles não me retornavam eles não me ofereciam qualquer dado já com uma referência anterior e foi o que eu fiz quando eu fiz o declare menos p argv e argc na minha função eu tenho os dados disponíveis agora quem não está disponível aqui na minha função os argumentos que eu passei para a própria função eu só tenho aqui a pilha relativa ao fluxo principal então aqui eu não tenho a atualização desses dois vetores eu tenho o acesso eu tenho o acesso aos dados mas eu não tenho a atualização então agora para completar e para você não se enrolar mais com isso o que a gente vai fazer é ligar o hash debug pronto salvei isso aí e agora fazendo executando o nosso script eu vou limpar porque já vimos o que pode acontecer de diferente e olha lá dessa vez eu tenho a condição inicial eu tenho o empilhamento dos argumentos da função e se eu fizesse de novo uma referência a best argv e argc depois da função executada eu veria apenas as condições iniciais aqui lembrando que essas condições iniciais infelizmente não podem ser mudadas nos vetores eu posso alterar os parâmetros da seção mas isso não será refletido em best argv e em best argc como nós vimos nos slides anteriores bom para finalizar eu só tenho algumas considerações a fazer primeiro a gente só está falando sobre best argc e argv porque estão relacionados com parâmetros posicionais nessa segunda aula do nosso curso de interfaces nós estamos tentando explorar ao máximo as possibilidades e os comportamentos e os mecanismos envolvidos com a recepção de argumentos pela nossa sessão do shell pela sessão do shell iniciada pelo nosso script isso é um tipo de interface é a interface de linha de comando a interface cli onde a gente passa argumentos para um script e esses argumentos terão que ser trabalhados na forma de código então nós precisamos entender nesse aspecto da interface o que a gente tem à disposição para manipular o que o utilizador digitou na linha de comando não é um procedimento ainda comunicacional eu não estou criando eu não estou explorando nessa aula 2 o aspecto da comunicação com o utilizador essa é a forma mais básica de passagem de dados é a forma mais básica pela qual o utilizador pode passar dados para o meu script então a comunicação está fechada é essa eu só preciso saber como trabalhar isso em termos de dados manipulação de dados então o bash argv e argc entram nesse contexto expandindo como eu também falo aqui a nossa habilidade de elaborar soluções porque a gente está conhecendo melhor o shell a gente está começando a sacar as características e os mecanismos do bash isso só tende a ajudar no nosso desenvolvimento uso prático para o bash argc e argv eu só conheço um que é quando a gente precisa de algum modo inverter os parâmetros recebidos dos parâmetros posicionais o um virar o último e o último virar o primeiro argumento então esse empilhamento é uma forma de resolver esse problema não é posix porque como o nome diz é bash argc e argv posix vai dar um pouquinho mais de trabalho mas no bash a gente pode contar com essa variável lembrando que se você vai usar isso numa função você precisa de uma referência prévia você precisa do este aliás você não precisa de referência prévia talvez até faça um exemplo ainda se der tempo mas o que você precisa é do este este debug habilitado para poder utilizar isso e este este debug também pode ser habilitado dentro da sua função deixa eu só fazer esse exemplo para não ficar a informação faltando deixa eu colocar aqui vou tirar tudo isso aqui de cima veja e aí antes de fazer tudo isso este debug na photoshop né claro set este debug ok e vamos ver o que acontece olha eu fiz o este debug dentro da função deixa eu salvar isso aí vou executar repara que diferente de antes quando eu não tinha o este debug habilitado e eu não fiz uma referência às variáveis dessa vez eu não tenho os dados do fluxo principal mas tenho os dados dentro da minha função passados para minha função na ordem inversa olha só então eu posso sim utilizar isso na função e é sobre isso que eu estava falando é o único uso que eu consigo me lembrar dessas duas variáveis para efeito de inverter a ordem de argumentos então se eu quero inverter os argumentos passados para minha função é só fazer uma expansão de argv lembrando de habilitar o este debug aqui não preciso fazer ali fora da função porque isso incluiria os parâmetros do fluxo principal aqui não vai incluir tá certo mas vamos fazer uma experiência eu liguei e desliguei vamos fazer o func aqui ó agora com abc tá uma segunda chamada do func vamos salvar isso aí é assim que as nossas aulas ficam enormes começo a pensar em exemplos não preciso do abc porque não é isso que está sendo trabalhado então olha lá olha que louco apenas a primeira chamada da função é que processou foi que processou a atribuição de valores de dados aos dois vetores a segunda chamada da função recebeu abc mas os dados ali continuam sendo zyx embora o este debug esteja habilitado foi basicamente uma repetição ele não foi atualizado eu vou modificar aqui ó não vou desligar dessa vez o este debug vamos salvar isso aí e ver o que acontece olha lá ah agora sim como este debug foi desligado não foi desligado no segundo momento na segunda chamada da função eu ainda tive a possibilidade de atualizar o argv olha recebeu os dados do segundo do segundo da segunda chamada da função e isso é basicamente a reprodução do que acontece na sessão no fluxo principal da sessão do shell se o nosso este debug estiver desligado não há atualização e vale apenas a condição inicial os parâmetros passados para o fluxo principal para a sessão do shell quando ela foi iniciada então eu até acho o seguinte o manual fala de resultados imprevisíveis mas é um pouco de preguiça de explicar esses detalhezinhos né essas situações esses casos e o comportamento aí no caso seria o mesmo só que a gente teria um um elemento a mais nos vetores né que seria a sessão principal mas seria a mesma coisa se esse shopt fosse habilitado antes né deixa eu dar aqui o com é ctrl u né e agora vamos fazer a experiência de novo eu só vou fazer aqui uma coisa diferente vou fazer funk e vou mostrar quais foram os argumentos cifrão 1 cifrão 2 e cifrão 3 pra ficar mais bacana aí do nosso exemplo ó salvei isso aí se você nunca teve aula comigo né e tá vendo esse corte o corte dessa aula acostume-se porque o que bate na telha da gente fazer no curso a gente faz a gente experimenta ou vem de mim mesmo ou vem dos participantes né mas vamos lá olha lá o que acontece a função que passou xyz né que recebeu xyz contém agora apenas xyz a função que recebeu abc contém apenas abc né e essa é uma situação muito mais interessante do que as duas anteriores o que mostra que habilitar o shopte antes da chamada da função antes da definição da função é muito mais interessante pode dar pra gente resultados melhores e repara também que a nossa seção principal não tem dados e tem mas tem ali o argc registrando zero argumentos tá então isso vai continuar aqui só não vai refletir em argv porque não existem argumentos passados aqui na chamada do nosso script eu vou colocar h e j na chamada agora eu tenho tá vendo eles já estão participando então leve em consideração todas essas variantes de uso porque não é trivial é quer dizer é fácil é simples o negócio mas tem tantos cuidados que podem dar errados que podem ser esquecidos na hora de utilizar que pode levar a gente a perder horas e horas e horas tentando resolver um problema que é apenas ah porque não habilitei o sdbug ah porque a função não porque não houve uma referência anterior às variáveis então a minha função não viu nada dessas duas variáveis aí desses dois vetores né então esses são detalhes que precisam ser observados tá certo bom é isso com isso a gente encerra essa aula 2 já na aula 3 a gente vai começar a falar daquilo que eu havia prometido eu achei que esse assunto seria bem mais curto do que foi mas a aula 2 refere-se justamente a passagem de argumentos independente de ordem ou seja criar mecanismos para que o meu utilizador o utilizador do meu script possa passar argumentos em uma ordem não definida uma ordem indefinida então até a próxima aula um grande abraço a todos valeu pessoal